Aqueles que não pensam como nós, que se julgam nossos inimigos, ilumina os presidentes das nações, os governadores, os prefeitos, todos aqueles que têm poderes, que sejam abençoados para que o teu reino de paz inunde toda a terra. Obrigada, Senhor Jesus. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Em Alagoas, uma das instituições amparadas é o Lar de São Domingos, que acolhe famílias e idosos em risco social. Participe desta obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E ainda, ajuda na manutenção de obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Ligue 0, operadora 21, 3017-9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte espírita a serviço do bem. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM Sete horas no Rio de Janeiro, comunicando. Láudio Ferreira O Manhã na Rio está no ar com os destaques de hoje nos principais jornais do país, terça-feira, 19 de junho de 2018. Motoristas de vans anunciam paralisação nesta terça-feira. Violência pode suspender aulas à noite das autoescolas. Governo já não prevê mais privatizar Eletrobras este ano. Começa saque do PIS-PASEP. Preços do diesel não caiu os quarenta e seis centavos esperados. Presidente Michel Temer aumenta limite para compras sem licitação. A LERJ votará nesta terça-feira a prorrogação de cotas em universidades do Estado. E em dez anos de lei seca, cento e oitenta e sete mil motoristas autuados. Daqui a pouco, mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Olha a hora, sete horas, dois minutos. No ar Manhã na Rio A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio Manhã na Rio Apresentação, Cláudio Ferreira Muito bom dia, estamos no ar, aqui em 1400 AM, no rádio rio de janeiro.m.br E na live da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook, com mais um programa Manhã na Rio. E juntos vamos até as nove da manhã, até o Mulher Brasileira com a Adriana Souza, contando todo dia com a sua alegria também, a sua participação, a sua interatividade, que é muito importante para a emissora da Fraternidade. Você, em qualquer parte do Rio, do Brasil e do mundo, pode e deve participar através dos nossos canais de comunicação. Claro, o 3386 1400, se preferir o WhatsApp da emissora da Fraternidade, o 984867633. Ou mesmo aqui na live da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook, mandando sua mensagem e interagindo com a emissora da Fraternidade, com toda a nossa programação. Com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, com muita informação e coisas maravilhosas para você sempre. É a rádio que a família pode ouvir. Toda a família pode ouvir. Daqui a pouquinho, aqui no Manhã na Rio, você já sabe, de 15 em 15 minutos, todas as atualizações do trânsito com o jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Testando os seus conhecimentos, daqui a pouquinho, mais uma pesquisa espírita. E além da sua participação na pesquisa espírita, você poderá votar no seu artista preferido, na sua música preferida, na melhor de três. Daqui a pouquinho, apresentaremos os três sucessos de hoje. Você em casa é quem decide. Você vota, repito, no seu artista preferido, na sua música preferida. Nos quadros Viva Melhor e Momento Espírita, sempre aquela pausa para a reflexão da vida. Tem entrevistas sempre curiosas, interessantes e importantes para todos nós, todo dia aqui no Manhã na Rio. 3386-1400-98486-7633. Ou mesmo a sua participação aqui na live da página da Rádio Rio de Janeiro, repito, no Facebook. 7 horas e 5 minutos. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom. É a rádio que me faz companhia no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria para o seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria para o seu coração, no pique da emoção. Abraçando com carinho e dando bom dia para a equipe que comigo faz todo dia o Manhã na Rio, na assistência de estúdio, a querida Cíntia Mendes. Atendendo você com muito carinho lá no 3386-1400. E ele, o gigante da sonoplastia, o nosso Fabrício Ferreira, o Fabrício Ferreira, o Fabrício Ferreira. E bom dia a todos os funcionários da emissora da Fraternidade. 7 horas e 6 minutos. Manhã na Rio Neste 19 de junho, parabenizamos o músico, cantor, compositor, teatrólogo e escritor Chico Buarque. O cantor e ator Sidney Magal. As atrizes Kathleen Turner, Letícia Spiller e Stephanie Brito. A cantora e atriz Paula Abdul. O ator Daniel de Oliveira. O atleta e ginasta Diego Hipólito. Seria aniversário do filósofo, físico e matemático, Blaise Pasquale. E hoje é dia do migrante e dia do cinema brasileiro. 7 horas, 7 minutos. Pesquisa Espírita Muito bem, Fabrício. Já estamos no ar com mais uma pesquisa espírita. Claro, sempre testando os seus conhecimentos. E de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Responda sim ou não. De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Sim ou não? Todos os nossos canais de comunicação, claro, já estão liberados para a sua interatividade, para a sua participação. Olha a hora 7 e 8. A partir de agora você vota também no seu artista preferido, na sua música preferida. Claro, você sempre em casa, é quem decide. A número 1 de hoje, qual é, Fafê? Velho Cruz, a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro cobrido do seu colar. Do Zé Ramalho, com Zé Ramalho, a Vorrai. E seu alforje de caçador. O meu velho e invisível, a Vorrai. Melhor De 3 7 horas 9 minutos A música número 2 é essa. Porque pra mim Eu vi assim Tão perto de chegar Numa versão de Zélia Dungan e Christian Owens Zélia Dungan Catedral No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Melhor De 3 7 horas 9 minutos E a número 3 é essa. Da Anastácia e do Dominguinhos Gilberto Gil Eu só quero um chodó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Então Já escolheu? Ainda não? Então tem tempo pra escolher A número 1, a Vorrai Zé Ramalho A número 2, Catedral Zélia Dungan Ou a número 3, eu só quero um chodó Gilberto Gil 3, 3, 8, 6 1, 400 Se preferir mensagens de texto Para o 9, 8, 4, 8, 6, 7, 6, 3, 3 Ou vote também Participe da pesquisa aqui Na live da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook 7 e 11 Manhã na Rio Sucesso musical Abrindo a parte musical do Manhã na Rio Desta terça-feira Cancioneiro Espírita Quanto tempo? Senhor Quanto tempo Terei que esperar Para ver Tua face de amor Pra sentir de onde vem Teu amor Pra entender que Tu és o amor Quanto tempo, Senhor Quanto tempo Senhor Quantos corpos terei que vestir Quantos nomes terei que assinar Quantas vezes me farás criança Pra entender que Tu és o amor O amor Legenda Adriana Zanotto Quanto tempo eu não posso dizer Pois que vai depender de você O caminho eu te dei pra seguir Mas você só se faz repetir Quanto tempo, quanto tempo Já te dei o meu sopro de luz Já te dei o amor de Jesus Só te falta tomar tua cruz Só assim vai dizer quanto tempo Quanto tempo, quanto tempo Deixa, Senhor, eu beber da tua ponte de amor E aprender a renascer Sem perguntar quanto tempo Deixa, Senhor, eu beber da tua ponte de amor E aprender a amar Pois sei que sou teu rebento Senhor, quanto tempo terei que esperar Para ver tua face de amor Para sentir de onde vem teu amor Para entender que tu és o amor Quanto tempo, Senhor, quanto tempo Felicidade, alegria, cultura, boa música Conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família pode ouvir Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 33 86 14 22 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Manhã na Rio Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color Aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Bem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Play Color você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos Informações por e-mail playcolor.ig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Olá, seja bem-vinda Para ser aprovada aqui no teste de elenco Você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos E todas Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país Aprovados! Estão todos aprovados Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos Seja quem for e como for Ninguém te representa tão bem quanto você Tenha voz ativa na política Justiça Eleitoral Vem para a urna Toda quarta-feira Às duas da tarde Acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar Pela instituição espírita Que presta um serviço de hóspede E atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos Sem possibilidade de cura física A apresentação de Eduardo Soutini Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Cláudio Ferreira A alegria do Rádio Carioca O Trânsito Olha a hora, sete horas e dezenove minutos K ao meu lado Adriano Dias Com todas as informações Todas as primeiras atualizações Do trânsito pra você Que acompanha o Manhã na Rio A Rádio Rio de Janeiro Bom dia, amigo Adriano Dias Bom dia, Cláudio Ferreira Em ritmo de Copa do Mundo Pois é Mas a vida não para E o trânsito mais ou menos Também não para também Exatamente Vamos falar então pra quem sai da área do Governador Acessando a linha vermelha pela Estrada do Galeão Onde o trânsito é lento Principalmente entre o trecho do Hospital da Força da Aérea do Galeão E a Estrada das Canárias Agora na região central da cidade A movimentação segue tensa Mas sem registros de dificuldades Na Avenida Presidente Vargas no sentido Candelária No elevado Paulo de Fronten Trânsito intenso no sentido Rebouças Mas também há registros de pontos de lentidão nesta via Linha amarela com trânsito lento no sentido Fundão Principalmente da saída 4 de Pilares Até a saída 9 para a Avenida Brasil No sentido oposto Trânsito fluido normalmente no sentido Barra da Tijuca Na ponte Rio de Janeiro O motorista vai ter que ter muita paciência Pois o trânsito é lento Dos acessos até a área de Mocanguei E também na descida do voo central O motorista vai perdendo agora 25 minutos É o tempo médio que o motorista está esperando Para seguir em direção à cidade do Rio de Janeiro No sentido Niterói O trânsito segue fluindo normalmente E o tempo médio de travessia Permanece na faixa dos 13 minutos Agora atualizando as informações Para você que utiliza o transporte público Na cidade do Rio de Janeiro Nos três De acordo com informações da Supervia Todos os ramais circulam com intervalos regulares Na manhã desta terça-feira No metrô As três linhas operam sem problemas também Os três corredores do BRT funcionam sem problemas Assim como as duas linhas do VLT E para você que chega à cidade do Rio de Janeiro Também ou vai sair também da cidade Utilizando os aeroportos Tanto Santos Tubão Tanto Tom Jobim Condições normais para as manobras de pousos e decolais E até o momento Não há registro de voos cancelados Ou atrasados Cláudio Meireira Muito bem Daqui a pouquinho a Lohane E o jornalismo irá destacar também A questão da greve das vans A popular van Ou vans O transporte alternativo Parou hoje no Rio de Janeiro Aqui na ilha Onde estamos cercados de vans E aí Mas os ônibus estão bem Os demais transportes Tudo funciona Se você puder optar por ônibus também É uma boa Tudo funciona sem problemas também Então Se você por acaso Utiliza os transportes alternativos A melhor opção vai ganhar os tradicionais Ónibus, vans Que tudo funciona sem problemas Repetindo o que eu disse agora Já já Todas as atualizações com o jornalismo 721 Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Utilidade Pública Bom dia Lohane Alvim Tudo bem? Tudo ótimo Bom dia Cláudio Ferreira O que acontece amanhã no Shopping Nova América Lohane? É, amanhã o Shopping Nova América recebe o ônibus do Hemorrio Para doações ao Banco de Sangue De 10 da manhã às 3 da tarde No estacionamento próximo a Camicado Os interessados em doar podem conferir no site www.hemorrio.rj.gov.br Quem está apto a fazer doação O Shopping Nova América fica na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Número 126 em Del Castilho Bacana o Hemorrio itinerante Se você não pode ir ao Hemorrio O Hemorrio vai até você E você pratica um ato de amor Doando um pouco do seu sangue A quem necessita Lohane, o que mais? A Prefeitura de Maricá lançou o edital Do processo seletivo para a formação De cadastro para profissionais de saúde No total são 1024 vagas E as inscrições devem ser feitas Até o dia 22 de junho No site www.maricá.rj.gov.br No dia 25 será publicada a lista com a classificação parcial E a relação das inscrições indeferidas Muito bem, atenção moradores de Queimados Do município de Queimados O município de Queimados tem 123 vagas Para pacientes que precisam fazer hemodiálise e diálise Para receber o tratamento é preciso comparecer ao setor de regulação Com documentos na rua 11, sem número Em Vila Pacaembu De segunda a sexta-feira De 8 da manhã às 5 da tarde Para mais informações é só ligar para E fechando a utilidade pública O recado vai para os moradores de Mesquita Né, Lohane? É, nesta quinta-feira A Prefeitura de Mesquita vai promover uma ação social Na Praça da Revolução em Edson Passos O evento vai acontecer com o ônibus itinerante Das 9 da manhã às 2 da tarde A iniciativa vai dar acesso a serviços públicos De assistência social, lazer e saúde Como corte de cabelo Consulta odontológica Cadastro no Cadúnico Bolsa Família Além de orientação psicológica e outros Muito bem, Lohane Já já você estará de volta Ainda aqui nessa primeira parte do Manhã na Rio, ok? Até já Até já, Lohane 7 e 24 Rádio Rio de Janeiro Manhã na Rio Entrevista Qualquer célula ou tecido pode se transformar em um câncer Alguns órgãos são frequentemente mais afetados Como a mama, próstata, intestino e pulmão Esses tumores são classificados em dois tipos O sólido, que representa grande parte da doença E o líquido, que circulam livremente por todo o organismo Como, por exemplo, no sangue Agora vamos debater mais sobre este importante assunto Com o médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein O Dr. Guilherme Perini Dr. Guilherme, muito bom dia para o senhor Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro Ao programa Manhã na Rio, tudo bem? Bom dia, Cláudio Bom dia, ouvintes da Rádio Rio Agradeço o convite de poder estar falando um pouquinho mais sobre este assunto aí com vocês Sim, senhor, doutor Dr. Guilherme, qual é a principal diferença entre o câncer sólido e o líquido? Então, Cláudio, essa diferença surge lá atrás Quando a gente utilizava muito agressivamente a cirurgia Como tratamento do câncer Então, o primeiro tratamento por câncer, historicamente, era a cirurgia Você encontrava um tumor no braço, você retirava o braço, na mama e assim por diante Aí eles viram que alguns tumores tinham uma predileção de fazer grandes massas Que eles chamavam de sólidos E outros tumores, como você mesmo falou, eles circulavam Então, eles tinham uma apresentação mais espalhada pelo corpo Nos gânglios, no braço, na medula óssea E eles chamavam esses tumores de tumores líquidos Hoje, com o tratamento, a gente sabe que essa diferença Principalmente do ponto de vista biológico é muito menor A gente tem alterações genéticas num tumor sólido Que pode ser num tumor líquido Mas acabou ficando essa divisão Então, o hematologista, geralmente, cuida mais dos tumores hematológicos Antigamente chamados de líquidos E o oncologista fica mais tratando os tumores sólidos Muito bem Doutor, os sintomas são iguais entre estes tipos de câncer Ou quais são as diferenças? Ou existem diferenças entre eles? Existem Então, o tumor sólido, como ele, geralmente, começa em um órgão O sintoma dele está muito relacionado com o órgão que se inicia Então, o paciente, por exemplo, com câncer de pulmão Ele começa, geralmente, com queixas respiratórias Tosse, falta de ar Tosse com raias de sangue O paciente que tem um tumor na mama Ela, geralmente, começa a sentir sintomas relacionados à mama Uma tumoração na mama Tudo mais Nos tumores hematológicos Como o tecido hematopoético, né Que é o tecido do sangue Ele se encontra por todo o corpo Os sintomas são, geralmente, mais sistêmicos Então, o paciente tem febre Fraqueza Que é um sinal de anemia Pode ter sangramento Que é um sinal de plaquetas baixas E, em alguns casos Por exemplo, no caso dos linfomas É comum ele ter a apresentação de gangues, né Linfonodos Por várias regiões do corpo Então, pescoço Debaixo da axila Na região inguinal Mostrando, justamente, essa característica sistêmica Dos tumores hematológicos Doutor Guilherme E, no caso dos homens É recomendado a visita ao urologista Para o exame do toque O PSA, o TSU E os testes de sangue Também há necessidade de fazer uma ressonância Da próstata, doutor? Olha, isso é uma grande discussão Existem alguns estudos mostrando que Próstata A ressonância Ela consegue ajudar bastante No discernimento De lesões malignas e benignas Mas, como método de screening populacional A gente ainda acha que o mais importante É o toque retal Porque, com o toque retal O urologista já consegue fazer uma grande diferenciação Entre casos benignos e malignos Esse exame Que é muito chato Digamos assim, popularmente Eu fiz ele Agora, esse ano Ele precisa ser feito anualmente Ou pode ser de dois anos Como o urologista me disse? Depende da idade Depende de uma série de coisas Depende de história familiar E depende, obviamente Dos achados Do PSA e tudo mais Como é um caso Como é muito individualizado isso Eu acho que o mais importante É discutir com o O seu urologista Para ele criar uma estratégia A longo prazo Para você Hoje a gente passa Na oncologia E na hematologia De uma maneira geral O que a gente chama De medicina personalizada Então a gente está tentando Cada vez mais Individualizar o tratamento E as estratégias De prevenção E tudo mais Para o paciente Como indivíduo Porque a gente sabe Que existem grandes variações Individuais Entre os pacientes com câncer É importante se dizer Doutor Que esse exame Do toque retal Ele incomoda Mas é necessário Mas incomoda mesmo Agora Doutor Com quanto tempo De antecedência É possível Diagnosticar o câncer Antes que ele se desenvolva É possível Olha Em algumas situações Sim Em algumas situações Não Eu vou dar O exemplo Por exemplo Do tumor Dos tumores De intestino Então a gente sabe Que a partir Dos 50 anos E agora Até uma recomendação De se baixar Para 45 anos Da necessidade De realização De uma colonoscopia Por quê? Porque você pode Ter lesões Pré malignas E que são retiradas Isso é muito Claro Por exemplo O câncer de colo De útero As mulheres vão E fazem o paparicolau E encontram lesões Pré malignas E elas conseguem Retirar essas lesões Antes que essas Se tornem câncer Agora isso não é Uma verdade Para todos os tipos De câncer Então por exemplo No caso dos tumores Hematológicos Não existe Como fazer o diagnóstico Antes De você chegar nisso Você não tem Por exemplo Uma situação Pré-linfoma Que você vai chegar E descobrir Um linfoma Então isso Existem situações Que sim Existem situações Que não Infelizmente As situações Que sim Ainda são Minoria O que é recomendado Eu acho Para qualquer pessoa Ou qualquer adulto Como Criagem Para evitar Desenvolvimento de câncer Na mulher É o segmento Com ginecologista Principalmente Com palhação de mama E colo de útero Que é bem estabelecido Para o homem E para a mulher A colonoscopia Depois dos 50 anos de idade Ou agora Talvez mudando Para 45 anos E é muito importante Também uma visita Uma vez ao ano Com o dermatologista A gente Pro dermatologista Olhar Se tem alguma Lesão suspeita E aí você consegue Caso identificar Retirar ainda No estágio Desculpa Estágio localizado E não precisa De terapia sistêmica Muito bem Doutor Guilherme É claro que Muitas dessas doenças Ou muitos Desses tumores Ou cânceres Estão associados A hábitos Do dia a dia De cada um de nós Comprovadamente Cientificamente E a medicina também O fumo Comidas gordurosas A falta de exercício Tudo isso Contribui Né doutor Guilherme Para o desenvolvimento De algum tumor É Isso também Recentemente Teve uma grande Controversa Em relação a isso Chegou até a sair Em vários Meios de comunicação Foi uma Escolha Infeliz de palavras Que um dos pesquisadores Falou Que a grande maioria Dos cânceres São achados De azar E não relacionados A algum fator De risco Então o que a gente Precisa entender Que sim Existem fatores De risco Bem conhecidos Para alguns tipos De câncer Então Tabagismo Talvez o mais importante Então você tem Câncer de pulmão Câncer de estômago Esôfago Cabeça e pescoço Todos eles Claramente relacionados Com o tabagismo Certo Algumas infecções Virais Por exemplo O exemplo mais claro O HPV Que pode levar A lesões pré-malignas E depois ao câncer De colo de útero Então sim Existem fatores De risco Bem estabelecidos Mas ao mesmo tempo Existe uma grande Gama de tumores Que a gente Não conhece Ou que não tem Fatores de risco Para isso Ou que são fatores De risco Muito incomuns Então por exemplo As lancemias O mieloma Múltiplo Os linfomas Esses geralmente Não tem um fator De risco Tão claro E tão bem estabelecido Então existem sim Porque quando a gente Fala de câncer A gente não está falando De uma doença A gente está falando Hoje talvez Juntando todos os Subtipos De mais de 100 150 tipos de câncer Então existem cânceres Que tem claramente Fatores de risco E tem outros Que não tem esse Fator de risco Na dúvida Melhor evitar Então hoje A gente tem que ser Proativo Em tentar Evitar ao máximo O tabagismo Seja em nós Seja em familiares E tentar levar Uma vida saudável Uma dieta mais equilibrada Evitar muito o consumo De alimentos Embutidos Enlatados Que também pode aumentar O risco Uma dieta mais equilibrada Vai trazer Somente benefício Independentemente Da idade Doutor Guilherme É importante Também afirmar Que sempre procurar Um especialista Um médico É sempre muito bem-vindo Né doutor Sofocou a parte adulta Né 45 Ou a partir de 50 anos Homens e mulheres Mas como um todo Né Todo e qualquer Cidadão Em qualquer idade É necessário Se fazer Pelo menos Uma checagem Uma vez por ano Né doutor Sem dúvida E nesse sentido As mulheres Têm uma vantagem Em relação ao homem Porque geralmente As mulheres Têm um médico De confiança Que é o ginecologista Então ela passa Anualmente Ou a cada seis meses Com o seu ginecologista Ele conversa com ela Examina ela Acha alguma coisa Que está fora Do habitual Ele tem uma investigação Mais profunda E ele também faz Esses screenings Que eu falei pra você Que é a mamografia O exame de Papa Nicolau E tudo mais Então sim É recomendado Que a gente Volte a ser Como era no passado A gente tem aquele Médico de confiança Que a gente passa Uma vez por ano Ou a cada seis meses Converte com ele Explique pra ele E que o médico É sim A pessoa mais Indicada Para fazer essa triagem Ele vai falar Opa, peraí Você está com uma queixa Assim Eu vou fazer tal coisa Então é importante A gente resgatar Esse hábito do passado Muito bem Conversamos com o médico Hematologista Repito Do Hospital Israelita Albert Einstein O Dr. Guilherme Perini Dr. Guilherme Está mudando Hoje o cántaro É uma doença curável Na grande maioria dos casos Muito grato Pela sua atenção Foram minutos preciosos Com informações preciosas Aos nossos ouvintes Dr. Guilherme Bom dia para o senhor E bom trabalho Bom dia Obrigado 7h35 Rádio Rio de Janeiro O Trânsito Adriano Dias Pois bem Cláudio Ferreira Agora atualizando As informações da Avenida Brasil Para quem sai Da Zona Oeste Em direção ao centro Trânsito intenso Na altura de Bangu Padre Miguel Realengo Deodoro Barros Filho Cureiro Neto Do trecho de Ramos Até Bom Sucesso E próxima saída Da Linha Amarela Ainda nesse sentido Também entre a saída da Dutra Até a chegada da Penha Há pontos de lentidão Então se você estiver Na Avenida Brasil Paciência nesse momento Porque a situação Está bem complicada Na Linha Vermelha No sentido centro Também a mesma situação Trânsito intenso Com pontos de lentidão Do acesso da presidente Querer de Caxias Até a saída da ilha E também na ponte do Saber O Fundão Até a chegada A São Cristóvão Quem segue nesse momento Na ponte da Joatinga Na Barra da Tijuca Vai encontrando Uma movimentação intensa No sentido do São Conrado Mas não há registro De retenções Na manhã desta terça-feira Nesta via Claudio Ferreira Obrigado Adriano Em 15 minutos você volta Sete horas e sete horas e sete horas e trinta e seis minutos Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Direto da redação Sete e trinta e sete Lohane Alvim Motoristas de vans Anunciam paralisação Anunciam paralisação Nesta terça-feira Conta tudo pra gente Lohane Exatamente Motoristas de vans Anunciaram Na segunda-feira Uma paralisação A partir de hoje De acordo com o movimento Em defesa do transporte alternativo Os veículos sairão De vários pontos Da cidade Em direção A Câmara Municipal Na Cinelândia Onde ficarão concentrados Durante a audiência pública Que será realizada Para discutir A situação atual Dos permissionários E auxiliares cadastrados Vitor de Souza Rodrigues Representante do movimento Garante que nenhum veículo De transporte alternativo Legalizado Irá circular na cidade Segundo a entidade Além da prefeitura Não ter concluído O processo de licitação Que teve início Em agosto de 2016 Por onde seriam emitidas 967 permissões E 828 No quadro de reserva Também não houve ajuste De itinerário Das linhas Das demais regiões Da cidade Que vem sendo negociadas Desde 2013 Quando teve início A implantação Do serviço De transporte público Local Na Zona Sul Jacarepaguá E região A Secretaria Municipal De Transportes Ainda não se pronunciou Sobre o caso Lohane Alvim Para o Manhã Na Rio Obrigado Lohane 7 horas e 38 minutos Agradecendo aqui A Lu Freitas Pela live Da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Bom dia Deus conosco Nos ajudando A vencer Todos os desafios Meu amigo Abel Silva Tavares Bom dia Tá mandando Um tapete pra mandar Um alô pra ele Tô mandando aí Amigo Abel Obrigado aí Pelo carinho A Lucília Rodrigues Correia Ela mora em São Cristóvão Muita paz com Jesus Sempre com gosto Muito Ela sempre gosta Muito da companhia De todos nós aqui Ela escuta sempre Durante a madrugada Esta rádio Que é uma luz No fundo No fundo do túnel Das pessoas Com ideias de suicídio Beijinhos para todos Repito Ela mora em São Cristóvão Lucília Beijos Obrigado pelo carinho E pela audiência Com a Rádio Rio de Janeiro A Estela Manhãs Bom dia pra você também Eliceia Ramalho Obrigado pelo carinho A Irani Fardilha Bom dia Linda terça-feira Amigos Pra você também Irani A Rosana Seixas Também tá Mandando um bom dia Ana Maria Alves Muito obrigado Aqui a todos Rapidinho aqui O Arrênios Pelo WhatsApp Da Rádio Rio de Janeiro Ele é a mamãe Goianita Lá em Goiânia No Brasil Central Obrigado Arrênios E o Guilherme Da Vila da Penha Bom dia Claudio Parabéns pela entrevista Com o meu charado O doutor Guilherme E um forte abraço Em todos Da emissora da Fraternidade Guilherme Da Vila da Penha Obrigado Guilherme Pela audiência 7h40 Manhã Manhã Na Rio Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Mande sua mensagem de voz ou texto para Rádio Rio de Janeiro Passando as informações do local onde o trânsito está complicado Você poderá colaborar ajudando o próximo nosso WhatsApp 984-86-7633 984-86-7633 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 33 86 14 22 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br Muito obrigada O Brasil terá pela primeira vez Uma Base Nacional Comum Curricular O documento é democrático e respeita as diferenças Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país E se a Base da Educação é a mesma As oportunidades também serão Saiba mais em BASENACIONALCOMUM.MEC.GOV.BR Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Láudio Ferreira Rádio Rio de Janeiro Tempo e Temperatura Olha a hora Sete horas e quarenta e três minutos A previsão do tempo para o Rio de Janeiro Hoje é de céu nublado Agora pela manhã Com possibilidade ainda de garoa Tarde de sol Com diminuição de nuvens E noite com muita nebulosidade Na capital a máxima será de vinte e seis E a mínima de dezesseis graus Em Saquarema A temperatura fica entre uma máxima de vinte e três E a mínima de dezenove graus Já em Teresópolis Máxima de dezoito E mínima de treze Neste momento aqui na Ilha do Governador Vinte graus Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Tempo de recordar Agora sete e quarenta e quatro A nossa homenageada desta semana É Maria Betânia No início da carreira A abelha rainha da MPB Dividiu o palco do Teatro Opinião Com Vinícius de Moraes E Gilberto Gil Apresentando o show Pois é O talento dela pela atuação Se expandiu mais tarde Ao lado de Chico Buarque Nara Leão Betânia participou do filme Quando o carnaval chegar De Cacá Diegues Após nova viagem à Europa A artista lançou o LP Drama Anjo Exterminado Produzido por Caetano Veloso Nesse disco A intérprete estreou Como letrista Na canção Trampolim Uma de suas parcerias Com o irmão No dia 13 de janeiro De 1977 Maria Betânia estreou No Teatro da Praia Com o espetáculo Pássaro da Manhã Dirigido por Faúz Iarap O compacto Foi gravado em estúdio E registrado no Longplay Pelo qual a cantora Recebeu o segundo disco De ouro Na carreira internacional Aliás, profissional A partir deste momento Ela passou a ser considerada Uma das mulheres Que mais vendia discos Num país O que abriu novos campos Na indústria fonográfica Para a diva Da música popular brasileira E agora ouviremos Na voz linda De Maria Betânia Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz Melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu 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 Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Com a participação muito especial também de Gal Costa com Maria Bethânia. Sete e quarenta e oito O Trânsito Adriano Dias Pois bem, Cláudio Ferreira, teve mais cedo Agora um acidente envolvendo dois carros Que interdita a pista sentido centro Da linha vermelha, na altura do Parque das Missões Uma faixa permanece ocupada A Sete Reis está no local e esse acidente vai refletindo O trânsito também, desde o trecho de Caxias Lá na Baixada Fluminense, então mais uma vez Paciência para quem segue na linha vermelha Já nos viadutos Tem o de Março e no Trânsito Santa Bárbara O trânsito é lento, no sentido Laranjeiras Desde a altura do Catumbi Trânsito sem retenção na autoestrada Lagoa Barra Em ambos os sentidos da via E este cenário se repete na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá Nos túneis no momento são boas as condições de tráfego Em ambos os sentidos, no Rebouços e no Santa Bárbara Também o trânsito fluindo bem na trânsito Olímpica Sendo que agora, lá na Zona Norte Um acidente envolvendo um carro e um utilitário Interdita uma faixa da Avenida Bras de Pina Na altura do Hospital Getúlio Vargas No sentido Avenida Lobo Júnior A Sete Reis está no local e o trânsito é lento por lá Muito bem Adriano, já já você estará de volta Na segunda parte do Manhã na Rio Claro, falando de futebol, falando de Copa do Mundo Mas falando também do futebol carioca Aliás, eu até estou me antecipando Alguma novidade sobre a Bel Braga Já alguma sondagem, algum clube Por enquanto, nenhuma situação envolvendo a Bel Braga Eu acredito que a Bel Braga muito tão cedo Deve retornar ao futebol Pelo menos no período de Copa do Mundo, muito difícil Mas a situação só deve sair mesmo Alguma confirmação Só a partir de agosto e setembro Porque os clubes estão todos com... Muito bem Todos com os seus treinadores, né? Almocei que é algo extraordinário Ocorra antes de terminar a Copa Exato Você sabe onde é que está o Joel Santana? Joel Santana? Está lá na Rússia assistindo a Copa do Mundo Ah, já Foi para lá assistir a Copa Está certo Grande Joel Está sem trabalhar Está podendo viajar? Pode, vai lá Muito bem, Adriano Obrigado Já já você volta com todos os destaques Porque hoje tem mais rodadas Da Copa do Mundo Jogos importantíssimos Vamos aguardar Fiquemos agora com o Viva Melhor Com o convidado nosso psicólogo Querido César Braga Said E o tema Luto Cotidiano Vamos ouvi-lo Viva Melhor Programa Manhã na Rio Amigos ouvintes da Emissora da Fraternidade Um excelente dia A todos vocês que nesse instante Estão se preparando Ou já estão No fervilhar de um novo dia Um grande abraço Cheio de alegria Cheio de paz E o desejo de que tudo hoje Possa correr bem Que os problemas sejam resolvidos Que novas esperanças Nasçam em nossos corações Um abraço para você Que nesse instante Se dirige para o trabalho Em meio aos engarrafamentos Da cidade do Rio de Janeiro A você que nos ouve Pelas ondas da internet Um abraço para as donas de casa Que estão se preparando Para ajeitar o almoço Arrumar a casa A você que caminha Na zona oeste Na zona sul Na região serrana Na região dos lagos Na nossa querida Baixada Fluminense No centro da cidade A você que se encontra Enfermo Numa casa de repouso Num hospital Ou mesmo no seu lar Que Deus nos abençoe a todos Nós estamos conversando Começamos ontem Estamos falando sobre Os nossos lutos cotidianos E começamos a falar Do maior dos lutos Aquele mais intenso E mais comum Que é o que ocorre Em relação à morte Fizemos a distinção Entre morrer e desencarnar E começamos a falar Sobre as causas Do temor da morte Que estão abordadas Foram abordadas Por Allan Kardec No capítulo 2 Do livro O céu e o inferno E ontem Mencionamos Dos cinco itens Que o codificador Aponta O primeiro deles Que a crença Na imortalidade Ela é intuitiva Ela é inata Porque já passamos Pelo fenômeno Da morte biológica Inúmeras vezes E todos nós Que somos espiritualistas Temos o anseio Temos o desejo Não apenas De continuar vivos Mesmo sem um corpo físico Mas com o nosso corpo Perispiritual Mas igualmente O anseio De reencontrar Os nossos entes queridos Após a nossa desencarnação Se eles já não Tiverem voltado E tivermos merecimento E a lei de afinidade Assim estabelecer Nós poderemos Reencontrá-los Mas segundo Kardec No livro O céu e o inferno Existe o instinto De conservação É esse instinto De conservação Que nos leva A querer viver A querer sair Dos problemas Das situações difíceis Embaraçosas Porque entendemos Que precisamos Lutar E não negligenciar As nossas Responsabilidades Precisamos dar conta Do nosso papel No mundo Então o instinto De conservação Ele está presente Em nós E faz com que a gente Se defenda Que a gente tome remédio Que a gente se alimente Que a gente durma Trabalhe Que procuremos Horas de lazer Por entendermos Que se estamos aqui É porque há uma razão E não devemos Nos evadir da vida Por mais difíceis Que sejam As situações E os problemas Com os quais A gente se debata Nada justifica Por fim A nossa vida Porque nós vamos Complicar ainda mais Os nossos problemas E vamos nos apartar Dos nossos entes Queridos Por isso Vamos banir As ideias De suicídio Da nossa mente O suicídio Brusco e violento E o suicídio Lento Através dos vícios Das drogas Das compulsões Que nada acrescentam A nossa bagagem espiritual O terceiro item Que o codificador Menciona É o nosso apego A vida corporal Isso faz com que Tenhamos medo Da morte Lembrando que Embora a crença Na imortalidade Seja intuitiva Se o indivíduo Tem dúvidas Ele vai temer a morte Embora o instinto De conservação Que nos faz Querer viver Esse instinto De conservação Não bane O temor da morte Ao contrário Quanto mais apego A vida Menos desejo De nos deparar Com a morte E o apego A vida corporal Que é uma vida Onde os nossos sentidos Encontram prazeres E vamos acabando Por nos afinizar Com o corpo físico E não desejar A desencarnação A não ser os indivíduos Talvez Alguns deles Em idade muito avançada Quando o corpo Já não corresponde mais Chico Xavier Disse certa feita O médium mineiro Que até uma certa idade A gente carrega o corpo Depois é o corpo Que carrega a gente Daí as dificuldades De uma pessoa Muito idosa Em permanecer Com aquela roupa gasta Imaginemos Um ente querido Nosso Que tenha Trabalhado O dia inteiro Que tenha Enfrentado Conduções cheias E um calor Muito grande Então imaginemos Ele chegando No final do dia Tudo que ele deseja É se alimentar Decentemente É uma boa noite De sono E um bom banho Tirar aquela roupa Da mesma forma É a nossa vida Nós temos essa roupa De carne De ossos De músculos Então não é justo A gente querer Que o ente querido Depois de um dia de trabalho Permaneça com aquela roupa Que ele não se alimente Que ele não descanse Muitas das vezes Retemos os nossos entes queridos Se por um lado Não devemos desejar Que partam Nem precipitar A desencarnação deles Por outro lado Também não devemos Retê-los Demasiadamente Vamos sempre desejar Que a vontade do Pai Se faça Que os desígnios Do Pai E as leis Que regem o universo Se cumpram Na nossa vida Segundo o Codificador Ainda é uma causa Do temor da morte A predominância Da vida corporal Sobre a espiritual Não somos um corpo Que possui um espírito Somos um espírito Que possui Momentaneamente Um corpo Daí dizermos Que o cemitério É um grande guarda-roupa Porque vai chegar Um momento Em que a gente Vai se despir Desta roupa Ela vai ser posta Numa urna Pelos nossos entes queridos Num caixão E vai ficar Guardada Durante um tempo Debaixo De alguns centímetros De terra E nós Vamos permanecer Vivos Íntegros Nesse mesmo livro O céu e o inferno Há uma comunicação De um espírito Feliz Que era O senhor Samson Que foi evocado Porque ele pediu Para vir dar Um testemunho De que ele Permanecia vivo Então Allan Kardec Registrou no livro O céu e o inferno A evocação Feita A esse espírito Algumas horas Após a sua Desencarnação Na verdade Mais de um dia Digamos assim Não vamos Dizer com exatidão O número de horas Mas o fato É que o senhor Samson Veio Incorporou E disse Que se encontrava Bem Que Teve uma duração O desligamento Dele em relação Ao corpo E deu um depoimento Atestando a sua Imortalidade Porque Ele fizera em vida Quando encarnado Essa solicitação Porque ele queria Contribuir Para que Aqueles que Estivéssemos aqui Ainda encarnados Pudéssemos analisar O seu testemunho Então o predomínio Da vida corporal Sobre a espiritual Faz com que Muitas vezes A gente Tema a morte Os médiums De um modo geral Convivem com os Chamados mortos Sentem a presença Deles Incorporam-nos Psicografam-nos Podem vê-los Ouvi-los De alguma forma Sentir a presença Deles Então o médium De alguma forma De alguma sorte Já participa Da vida espiritual Daí a importância Deste médium Também ir se preparando E assimilando Esses conceitos Sobre a realidade espiritual E finalmente Segundo Kardec A ignorância E o preconceito Por isso é importante Que a gente estude Um pouco mais Sobre a vida espiritual Para a gente Desconstruir Os preconceitos Que foram construídos E ampliarmos E ampliarmos O nosso esclarecimento Sobre a realidade espiritual E daí Nos imbuirmos Na vida material Na vida corporal Familiar No mundo do trabalho Dos melhores propósitos E das melhores intenções Porque conforme afirmamos Nós vamos desencarnar Conforme tenhamos vivido Uma vida boa Uma vida de utilidade Uma vida de serviço Uma vida de respeito Às diferenças Há de nos propiciar Uma desencarnação tranquila Mas amanhã Vamos continuar Conversando Sobre os nossos Lutos cotidianos Um abraço E até lá Oito horas No Rio de Janeiro Estamos no ar Aqui em 1400 AM No rádio rio de janeiro .am.br E na live Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Do Rio Para o Brasil E para o mundo Agradecendo sempre O seu carinho A sua audiência A sua interatividade Em toda a programação Da emissora Da fraternidade Abraçando você Que mora fora do Brasil Que está estudando Que está trabalhando É Independentemente Do fuso horário O nosso bom dia O nosso agradecimento Juntos Até as nove da manhã Até a mulher brasileira Com a querida Adriana Souza Para quem está Acompanhando a transmissão Da live Da Rádio Rio de Janeiro Seja o mantenedor Do clube Da fraternidade Ligue 33861422 33861422 Juntos somos mais Faça parte você também Do clube da fraternidade Da emissora da fraternidade A emissora que toda a família Pode ouvir Oito horas Dois minutos Pesquisa Espírita Muito bem Estamos testando Mais uma vez Os seus conhecimentos E de acordo Com o livro Dos espíritos E a pergunta De número 749 Tem o homem Culpa Dos assassínios Que pratica Durante a guerra Sim ou não? De acordo Com o livro Dos espíritos E a pergunta De número 749 Tem o homem Culpa Dos assassínios Que pratica Durante a guerra Continue respondendo Sim ou não Através dos nossos Canais de comunicação Vou repeti-los aqui Para você O 33861400 O WhatsApp Da emissora da fraternidade O 984867633 Ou mesmo aqui Pela live Da página Da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Ok? Oito e três Rádio Rio de Janeiro Melhor Melhor De três E através Dos nossos Canais De comunicação Você também Pode votar Claro Você em casa É quem decide O seu artista Preferido A sua música Preferida A número um Avorraz É Ramalho Um velho cruz A soleira De botas longas De barbas longas De ouro O brilho Do seu colar A laje fria Onde coarava Sua camisa E seu alforje De caçador O meu velho Invisível Alvorrai Melhor Melhor De três Oito horas e quatro minutos A número dois Catedral Zélia Duncan Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Melhor Melhor De três E a número três Eu só quero um xodó Gilberto Gil A Léia Rocha Tá dando bom dia Aqui pela live Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Obrigado A Lu Freitas A resposta da pesquisa espírita Ela acha que é não Tá bom O Marco Antônio Pereira Obrigado pela participação Quem tá dando bom dia É o Severo Correia A Neuza Conceição Conceição Soares Martins A Lena Barbosa Bom dia Bom dia pra você também Maria Nela Também tá mandando bom dia Quem mais? O José Maria da Silva Parabéns a rádio que eu amo Obrigado pelo seu amor Com a emissora da Fraternidade José E agora aqui pelo WhatsApp A Mery de São João de Miriti Tá dando bom dia Obrigado Mery Obrigado também ao Ézio Ézio Lima Écio Perdão Écio Lima Ele mora em Niterói Tá mandando um lindo Bom dia pra gente aqui O Dinho de Deodoro Meu pai Levi E eu desejamos a você Cláudio A todos da rádio E ouvintes Um excelente dia Obrigado Querido Dinho A você e ao papai Levi Dizemos não na pesquisa E votamos na música número 3 Um bom programa Obrigado Dinho A In Deodoro Pelo seu amor Pelo seu carinho Com todos nós E com a emissora da Fraternidade A Helena Mora em Cosmos Ela responde não E vota na música número 1 E tá dando bom dia Para a família linda Da Rádio Rio de Janeiro Obrigado Helena A Leonan Quintanilha O Leonan Quintanilha Ele é de Duque de Caxias Pergunta não E vota na música número 3 Obrigado Leonan A Penha Tá em Belfor Roxo Mandando bom dia pra gente Obrigado querida Penha A Ruth mora na Taquara Bom dia amigos queridos Da Rádio Rio de Janeiro Bom dia Cláudio Linda a música de abertura A resposta é não da pesquisa E ela vota na música número 1 Ruth Cavalcante da Taquara Obrigado Ruth Pelo seu carinho Pela sua audiência todo dia A Cátia mora em Florianópolis Opa Cátia Obrigado pela linda mensagem De bom dia Estamos acompanhando Tanto pelo rádio Rio de Janeiro .m.br Quanto aqui na live Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Obrigado A Maísa de Campinho Bom dia Cláudio Ferreira E a todos da rádio A resposta da pesquisa é não Voto na música número 3 Abraços Maísa de Campinho Obrigado Maísa Ao Pedro Que mora em Itaiangá Para hoje Paz na alma Amor no coração Gratidão pela vida Fé na caminhada Bom dia Pedro de Itaiangá Obrigado querido Pedro A Ângela Ângela que mora em Fragoso Bom dia irmãos Deste programa lindo A resposta é não E ela diz Quando é obrigado a fazê-lo por força das circunstâncias Mas é culpado pelas crueldades que comete e o seu sentimento humanitário será levado Em conta Eu amo a todos É o que diz a Ângela em Fragoso Ela está votando na música número 1 Obrigado querido querida Ângela em Fragoso A Lucimar está no Flamengo Oi Lucimar Está respondendo não Mandando bom dia e votando na música número 3 Lucimar da Silva Nascimento do Flamengo Quem está mandando bom dia para a gente também é o Adilson de Olaria Oi Adilson Na pesquisa ele responde não e vota na música número 1 Guilherme da Vila da Penha Bom programa Cláudio Parabéns pela entrevista Opa Esse aqui eu já tinha lido Muito bem Obrigado também pela mensagem do ouvinte 1945 Seu Gervásio Gervásio Passamane no Vilagem Pavuna Um dia maravilhoso para todos da nossa rádio Rio de Janeiro Na pesquisa não e ele vota na música número 3 Obrigado seu Gervásio Aí no Vilagem Feliz dia de São Gervásio Opa Confesso que nem sabia que tinha esse santo Ele está rindo aqui Tá bom O Alexandre Ferreira está em Madureira Cláudio Ferreira um bom dia a você e sua equipe Opa obrigado Alexandre Meu xará Ferreira Aí em Madureira pela audiência e pelo carinho Obrigado também pela mensagem de bom dia da ouvinte final 5490 A Araci Silva Está fazendo uma pergunta Nossa equipe de atendimento irá respondê-la viu A Isabel mora em Jacarepaguá Está dando bom dia e votando na música número 1 Obrigado Isabel O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21 3386-1404 Ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018 seu título está na mão É só usar o app e-título Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois é só acessar e inserir os seus dados Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre! Chegou a tão esperada peça Paulo Estevam, o musical De Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel Com direção geral de Kaique Assunção Com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Haroldo Mendonça Marcelo Daimon E grande elenco A apresentação será no dia 20 de junho Quarta às 19h30 No Teatro Rival Petrobras O ingresso é R$ 60,00 a inteira E todos que levarem um quilo de alimento Pagam a metade A venda na bilheteria do Teatro Rival Ou pelo site www.eventin.com.br Endereço Rualvo Alvim 33, Cinelândia Informações 3088-6519 3088-6519 Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Manhã na Rio Rádio Ferreira 8 horas e 13 minutos Vamos fazer mais uma pausa Para a reflexão da vida No quadro Momento Espírita Aqui no Manhã na Rio O tema de hoje O preço de uma vida Está no ar Momento Espírita O programa que traz o Espiritismo Para bem perto de você O preço de uma vida Quando em nosso país Tantas vozes se erguem Na defesa da eliminação da vida Uma pausa para a reflexão Se faz devida Quanto valem a vida? Será que por não ser ainda Alguém que contribui para a sociedade Por não ter voz Suficientemente alta Para se defender O embrião ou feto Merece a morte? O que pretendemos Com tal posicionamento? Recordamos que na China Entre 1979 e 1980 Entrou em vigor a lei De um único filho Isso motivou o crescimento Do número de crianças Abandonadas ao nascer Sobretudo meninas Também o infanticídio E o consequente Envelhecimento da nação Em outubro de 2015 Passou a ser permitido O segundo filho A jornalista Shin Han Hoje radicada em Londres Conta uma de suas experiências Dolorosas Do ano de 1990 Era uma manhã de inverno Ao passar por um banheiro público Uma multidão ruidosa Estava rodeando Uma sacola de roupas Entregue ao vento da estrada A jornalista se aproximou E recolheu a trouxinha Era uma menina De apenas alguns dias Estava azul de tão gelada E o pequeno nariz Tremia Ninguém ajudou Shin Han Ninguém moveu um dedo Para salvar a criança Ela a levou ao hospital Pagou pelos primeiros socorros Mas ninguém ali estava Com pressa de salvar Aquela recém-nascida Somente quando Shin Han Apanhou seu gravador E começou a relatar o que via Um médico parou E levou o bebê Para a emergência Uma enfermeira disse Perdoem-nos a frieza Há bebês abandonados demais Ajudamos mais de dez Mas depois Ninguém queria se responsabilizar Pelo futuro deles A vida se tornou ali Tão banal A sorte das meninas Recém-nascidas É tão incerta Que se prefere Deixá-las morrer Será que é algo assim Que desejamos Para nosso país Que a vida em formação Se torne de importância Nenhuma De forma que A possa ser eliminada Em pleno florescer Pensemos nisso Em nosso país Se desconhece O número de abortamentos Praticados São milhares de brasileiros Que nunca chegarão A ver a luz do sol Logo mais Poderemos ter leis Que dirão Quem pode ou não Continuar vivo Um idoso Que somente onera Sua família Merecerá continuar A viver E um portador De anomalia grave Ou deficiência mental Quem está desempregado Quem não contribui Eficazmente Para a sociedade Para onde Caminharemos Manifestemo-nos Digamos aos nossos Representantes Que somos Cristãos E prezamos Pela vida Que nos é dada Por Deus Não competindo Ao homem Destruí-la Por livre Deliberação Felizmente Para a pequenina Chinesa A voz da jornalista Soou forte Ela transmitiu A história Em seu programa De rádio As linhas telefônicas Foram tomadas Por chamadas De ouvintes Alguns Muito zangados Pela sua atitude De salvaram a vida Outras Solidárias Três meses depois A menininha Foi entregue A sua nova família Uma professora E um advogado E ganhou um nome Better Que em inglês Significa A melhor Recordemos que um dia Nós mesmos Frágeis Pequeninos Aconchegamos-nos Em um útero Rogando a um coração De mulher Por vida E por amor E se hoje Estamos escrevendo Lendo Ou ouvindo Este texto É porque Nos foi permitido Nascer Pensemos nisso Conheça o canal Oficial da Federação Espírita do Paraná No Youtube Youtube.com Barra Canal FEP Ao acessar Você encontrará Variados conteúdos De informação Sobre o movimento Espírita É fácil Digite Youtube.com Barra Canal FEP Inscreva-se E assim chegamos ao final De mais um Momento Espírita Hoje Terça-feira 19 de junho De 2018 Sempre Num oferecimento Da Libraria MundoEspírita Ponto 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 BR Manhã Na Rio Comunicando Cláudio Ferreira Rio Esportivo Amigo Adriano Dias Oito Dezenove O tempo É seu Pois é Meu caro Cláudio Ferreira Vamos falar Então Sobre a seleção Brasileira Vamos lá Mais também De questões Envolvendo ainda A arbitragem Porque ontem Como doutor A CBF Encaminhou uma carta Reclamando dos erros Da arbitragem Dos possíveis erros Que a CBF Contesta No jogo Contra Suíça Pois bem O presidente da FIFA O Gianni Infantino Declarou ontem Que a entidade Vai sim Responder A carta enviada Pela Confederação Brasileira de Futebol Na qual reclama Nas decisões Da arbitragem No jogo De domingo Entre Brasil E Suíça De acordo Com informações Divulgadas Pelo Globesport.com Dirigentes ligados Ao departamento De árbitros Da FIFA Disseram Que a atuação De Ramos Foi correta E que a avaliação Da entidade É que as duas Reclamações Do Brasil Não procedem A CBF Se queixa Especificamente Da falta Em Miranda No gol Da Suíça E no pênalti Não marcado Em Gabriel Jesus Eu acho Até Só para complementar Eu acho Também desnecessário Essa carta enviada Para a CBF Que independentemente Do que Eles vão responder Nada vai alterar O resultado Agora é bola Para frente Pensar na Costa Rica Segue o relator Pronto Falou Tirou da minha Boca Essas palavras Que eu ia Inclusive Falar Não tem que Tem que jogar bola E vencer agora O próximo jogo Vai ser com quem? Contra Costa Rica É isso Costa Rica Tá bom Aliás Hoje temos jogo De Copa do Mundo Sexta-feira Nove horas da manhã Aqui pelo horário do Brasil Costa Rica Isso Exatamente Hoje também temos jogos Hoje temos as duas partidas Que fecham A primeira rodada Teremos daqui a pouco Às nove da manhã Colômbia e Japão Se enfrentando O Japão Que não é mais aquela seleção bobinha Eles estão aprendendo a jogar futebol O Zico passou por lá Bons ensinamentos Belos ensinamentos Exatamente O jogo que vai acontecer Lá em Saransk Esse jogo é válido Pelo grupo H As duas seleções Chegam para esse jogo Sem problemas de desfalque Em seus times considerados Tulares A Colômbia aposta Na força De uso da linha de frente Com habilidosos meias Como o Juan Quadrado E o James Rodrigues E também com o atacante Falcão Garcia Já pelo lado do Japão Uma estrela aparece também Na frente Ele é o Chin Osa Okazaki Ele que é um dos destaques Do Leicester na Inglaterra E é a principal esperança De gols E o destaque Da equipe japonesa Outro jogo Que movimenta A Copa do Mundo Ao meio dia É Polônia e Senegal Eles que se enfrentam Lá no Spartak Em Moscou Esse jogo que fecha Sim o grupo H Em termos de escalação A Polônia conseguiu Recuperar a tempo O meia Jakub Blackskowski Melhor dizendo Difícil É Vlaskovski Que chegou a ser dúvida E por conta de uma lesão No joelho direito Mas a estrela da companhia Sem dúvida É o artilheiro Robert Lewandowski Ele que é um dos destaques Do Bayern de Munique É a estrela da caravana Digamos assim Pois é Já a seleção de Senegal Conta com seu maior craque O principal estrela da equipe É o atacante Sadio Mané Ele que faz aquele trio No Liverpool Junto com o Firmino E também com o Salah E sem compensação O Chalk É o lateral direito O Salusis Ele que foi cortado Por lesão No último domingo Salah vai estar em campo Hoje hein Exatamente É isso Sobre exatamente isso Que eu ia citar Já que Rússia e Egito Abrem hoje Às três da tarde A segunda rodada Da Copa do Mundo A Rússia em termos De escalação Tem um problema O meia Alan Dzagov Que foi substituído Na estreia Por conta de dores No joelho direito Vai ficar de fora Assim O Denis Cheryshev Assume o posto Para quem não está Associa do nome A pessoa Foi ele Que entrou No primeiro tempo Na partida Contra a Arava Saudita E marcou os dois gols Da equipe russa Na goleada De 5 a 0 Como você acabou de citar Na seleção egípcia A grande notícia É o retoma Do Mohamed Salah Que se recuperou De uma lesão No ombro esquerdo Quando defendia o Liverpool Na final da Champions League E vai a campo Na tarde de hoje Então promessa De um grande jogo Entre Rússia e Egito Salah está sedento Para fazer Para marcar gols E precisa mesmo Já que a Rússia Perdeu a primeira Ou melhor A seleção egípcia Perdeu para o Luba Primeiro jogo Então uma derrota Contra a Rússia Praticamente eliminaria Os egípcios Da Copa do Mundo É claro que a Rússia Não vai fazer 5 a 0 Como fez na abertura O jogo deve ser Muito mais equilibrado Agora que todo mundo Conhece seus adversários Seus pontos positivos Negativos A gente promete A promessa Que essa segunda rodada Seja com pontos Mais equilibrados Grandes jogos Que vão vir pela frente A partir desta terça-feira Muito bem Acabou cedo Hoje você correu bem Mas está bom Mas está legal Valeu Adriano Você volta com a Adriana No Mulher Brasileira Isso A partir das 10h30 10h30 da manhã Também conhecido como 10h30 da manhã 8h24 Tchau Adriano Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Direto da redação 8h24 Lohane Alvim Em 10 anos de Lei Seca 187 mil motoristas foram autuados Lohane Isso mesmo Cláudio Ferreira A Lei Seca completa 10 anos hoje E no estado do Rio de Janeiro A operação já soma cerca de 21 mil blitz Com 2 milhões e 900 mil Com 2 milhões e 900 mil abordagens E 187 mil motoristas flagrados De acordo com a Secretaria do Governo do Estado Em vigor desde 19 de junho de 2008 A lei causou controvérsia ao inserir na legislação de trânsito brasileira O conceito de alcoolemia zero Ou seja, sem intolerância à direção Após o consumo de qualquer quantidade de álcool Hoje o motorista que dirige embriagado Está sujeito a multa de até 2.934,70 reais E suspensão da CNH por um ano Além da apreensão do veículo Em 2008 o valor era de 957,65 reais Para o deputado federal Hugo Leal Autor da Lei Seca de 2008 A legislação ainda está se consolidando De acordo com a Organização Mundial de Saúde O Brasil é o quinto país que mais mata no trânsito Lohane Alvim para o Manhã na Rio Chegaremos ao dia em que todos tomarão consciência De que bebida e volante não dá Se a bebida alcoólica não dão certo Não tem que se for dirigir não beba Se for beber não dirija E aí as leis vão continuar existindo Mas todos conscientizados, maduros E teremos um trânsito mais humano Com menos mortes Isso é que é bacana, né Lohane? É o que esperamos, Cláudio Porque essas leis existem em qualquer país do mundo Em países mais desenvolvidos Elas praticamente ficam esquecidas Porque o cidadão já toma consciência disso Já tem essa educação É o que falta Obrigado, Lohane 8h26 Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Manhã na Rio Informativo Cultural Bom dia, Bruna Moura Tudo bem? Olá, Cláudio Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Toda dark hoje É o friozinho, né? É pra combinar, exatamente É verdade Bruninha, começamos aí Porque estamos em Copa do Mundo Mas tem exposição, né? Ainda falando do futebol É isso mesmo Acontece hoje a exposição do Museu do Futebol no CCBB A mostra aborda a história do esporte mais popular do Brasil A entrada é gratuita O endereço fica na rua 1º de Março, número 66, no centro Para saber outras informações, ligue 3808-2020 Atenção, fãs do cantor Renato Russo Na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, acontece o musical Renato Russo O espetáculo conta com as canções que marcaram a carreira do líder da Legião Urbana E depoimentos sobre o cantor Os ingressos custam a partir de R$ 50 O endereço é na rua Siqueira Campos, número 143, em Copacabana Mais informações pelo telefone 2147-8060 Ô Bruna, você conhece o cantor Felipe Dilon? Conheço, sem parte da adolescência É, da sua geração sim, né? É verdade E o Felipe Dilon vai estar se apresentando aonde, hein? Na próxima sexta-feira, Cláudio, dia 22 de junho O cantor Felipe Dilon se apresenta em Ipanema Ele apresenta os maiores sucessos da carreira Além de canções de grandes artistas, como Tim Maia e Jorge Benjor Os ingressos custam a partir de R$ 20 O endereço é na rua Vinícius de Moraes, número 75 O telefone para saber mais informações é 2522-1809 8h28, Bruna Moura, você fecha falando de blues Isso, para terminar, na sexta-feira acontece mais uma edição no Lagoa Blues Festival O evento conta com diversas atrações do gênero, além de opções gastronômicas e área de recriação infantil A entrada é de 2 kg de alimento não perecível O festival ocorre no Parque das Figueiras Que fica na Avenida Bordes de Medeiros, sem número, na Lagoa Para saber mais informações, acesse a página facebook.com.br e de carioca Muito bacana essas atividades humanitárias Em vez de cobrar o valor do ingresso em dinheiro Em cestas básicas para as pessoas necessitadas Sim, eu acho que deveria haver mais ações É, com certeza Bruninha, você volta no Mulher Brasileira com a Adriana? É isso mesmo Então tá legal, ela vai estar te aguardando 8h29, tchau Bruna Pesquisa Espírita Muito bem, testamos mais uma vez os seus conhecimentos Aqui no Manhã na Rio Você participou, interagiu com a gente Através dos nossos canais de comunicação Vamos à resposta da nossa pesquisa espírita de hoje E de acordo com o Livro dos Espíritos E a pergunta de número 749 Tem o homem culpa dos assassínios Que pratica durante a guerra? Perguntávamos sim ou não Não Quando constrangido pela força Mas é culpado das crueldades que cometa Sendo-lhe também levado em conta O sentimento de humanidade com que proceda Amanhã, quarta-feira Mais uma pesquisa espírita Testando sempre os seus conhecimentos Aqui no Manhã na Rio Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências de contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada Se você é participante do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba rádio rio de janeiro.am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia e cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Já está nas bancas O Jornal Correio Espírita Leia na edição de junho Fatalismo, comportamento e vida Limites da paciência Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas E nos passos do mestre Entrevista com o Severino Celestino Professor de ensino superior E pesquisador de hebraico e religiões Estas e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br O Brasil terá, pela primeira vez Uma base nacional comum curricular O documento é democrático E respeita as diferenças Todos os estudantes Terão os mesmos direitos de aprendizagem Vale para o estudante do Piauí? Claro E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país E se a base da educação é a mesma As oportunidades também serão Saiba mais em Basenacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso A mais votada através de todos os nossos canais de comunicação Amigo Fafê A mais votada através de todos os nossos canais de comunicação Grande Gilberto Gil Eu só quero um xodó Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o bem viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu sofrer Que alegre o meu viver Que alegre o meu espel like Um xodó pra mim Um xodó para mim Dorme Um xodó pra mim E aí 重力 É um xodó para mim Contra a难 Minha Música Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre eu venho me ver Muito bem, oito horas e trinta e oito minutos O ouvinte Arlindo Noberto Noberto mesmo de Moraes aqui pela live Ele tá pedindo por favor o zap da Rádio Rio de Janeiro E eu estou lhe passando no ar Arlindo Noberto de Moraes aqui pela live É o 984867633 984867633 Muito obrigado pelo carinho com a Rádio Rio de Janeiro A Edilimar Graça, bom dia, muita paz A Cirlei Tá dando bom dia a mim e a todas E a todos os colaboradores da Rádio Rio de Janeiro Minha amiga Puca Paiva Pinheiro Compartilhou o vídeo daqui Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook e tá dando bom dia Muito obrigado, querida amiga Puca Ao Miguel Arcanjo, bom dia André Tomaz, bom dia Deixa eu voltar aqui pro WhatsApp São muitos WhatsApps, né A Vera que tá no Rocha Diz o seguinte Não existe sonho impossível Para um coração cheio de fé Quando o nosso coração faz planos O melhor é apresentá-lo a Deus E descansar na certeza De que ele sim tem o poder De transformar sonhos em realidade Não diminua os teus sonhos Aumente a sua fé Bom dia, obrigado Vera Aí no Rocha pelo carinho O Anselmo de Higienópolis Bom dia a todos da Rádio Rio de Janeiro A resposta é não E ele votou na música número 1 A Paula de Niterói também tá dando bom dia A toda a equipe Um lindo dia para todos nós Resposta da pesquisa espírita Não E ela votou na música número 3 A Heloísa de Anchieta respondeu não Votou na música número 1 Tá dando bom dia com muita paz Muito obrigado Heloísa O Itapuã Ferreira Bom dia Cláudio A resposta da pesquisa é não Eu voto na música número 2 Votou né Paz e luz para você Todos da Rádio Itapuã Ferreira De Tuque de Caxeça Obrigado amigo 8h40 Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista Muito bem A tendência de abusar nas refeições Não está apenas associada A escolha alimentar Mas também ao desejo De satisfazer também Os outros sentidos E com o começo do torneio de futebol É bem comum as pessoas cometerem exageros Com guloseimas e frituras Agora para nos dar dicas De como evitar as tentações Durante a Copa do Mundo Vamos conversar com a coach de emagrecimento Júlia Kress Bom dia Júlia Seja bem vinda A Rádio Rio de Janeiro Amanhã na Rio Tudo bem com você? Bom dia Cláudio É sempre um prazer Estar aqui com vocês Tudo ótimo Muito bem De uma dose de disciplina né Cláudio? É Porque em alguns eventos e situações né Ô Júlia Como por exemplo A Copa do Mundo agora na Rússia São perigosos Para quem não quer sair da dieta Enfim Tem uma série de comidas deliciosas O tempo está frio né No Brasil Aqui pelo menos na região sudeste Sul Nordeste não Porque lá norte e nordeste É calor o ano inteiro Mas aqui passando para a nossa região O friozinho Também ajuda muito Nas comidas mais Digamos pesadas né Ô Júlia Exatamente Tem algumas dicas extras Mas antes de eu passar aqui Algumas dicas Poisão Para o ouvinte Tudo vai também do momento Que a pessoa está passando Algumas vezes Ela pode estar na dieta Mas ela pode estar passando Por alguns estímulos emocionais Como Estar desempregada Como estar Ter brigado Com a pessoa Que ela gosta E aí esses são alguns estímulos Que a pessoa vai para a comida Independente de jogos Ou não Mas durante os jogos Tem algumas dicas bem legais Se a pessoa Vai para a casa de amigos Por exemplo E ela tem consciência Que tem muita guloseima lá Ela pode levar Alguns lanches fit Tem tantos lanches fit Gente Muitos lanches fit E ela pode também Durante Se ela realmente tem que beber a cerveja Ela bebe muita água depois Ela pode também Fazer um intervalo De De cada Cada copo que ela bebe Ela também Alternar com bastante água E isso também Vai ajudar bastante Muito bem E antes mesmo De partir para Para as festas Ela pode manter Uma rotina saudável Antes mesmo Como por exemplo No dia dos jogos Ela Aumentar A sua atividade física Naquele dia dos jogos Ela mantém até os jogos Uma rotina bem saudável Com uma alimentação Mais equilibrada Ela pode dormir melhor Porque o sono também Estimula a pessoa a comer Você sabia Cláudio? Sim Não, não sabia não A falta do sono Ah sim É porque o sono O sono alimenta né Júlia? Sim A falta do sono Estimula a pessoa a comer guloseimas Ah é Na noite anterior Que ela dormiu mal Independente Que ela esteja Numa dieta Ou não Ela tem Aumenta-se os estímulos Para comer coisas doces Coisas Porque na realidade É uma voz interna Pedindo socorro Para o corpo relaxar Não sei se você Se a sua avó Falava isso para você Meu filho Uma aguinha com açúcar Para acalmar Mamãe Hoje a aguinha com açúcar Tem muitas coisas Que não é aguinha com açúcar Mas que vai para o açúcar É verdade É verdade Aliás você tocou Num ponto importante Não é o caso agora Porque os jogos Estão sendo pela manhã Parte da tarde Por conta do fuso horário Lá de 6 horas Para frente na Rússia Mas já tivemos Copa Outras edições De Copa do Mundo Em que os jogos Aconteciam aqui na madrugada Enfim E aí a pessoa Tende a ficar acordada De madrugada Tende a comer mais também Né Júlia Tem aquela 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 mania Vai petiscar ali Um petisquinho aqui Outro ali Independente até de Copa do Mundo Para os que ficam Acordar Que gostam de dormir Já pela manhã Que podem Ou até mesmo Que trabalham de madrugada Tendem a comer mais também Né Júlia Exatamente É Por isso que Pessoas que Que dão plantão À noite Elas têm Muita dificuldade De manter Uma rotina equilibrada E um peso saudável É desafiador Muitas pessoas conseguem Mas é Muito desafiador Assim Durante os jogos Também É muita atenção Com a parte da compulsão Porque existe Várias maneiras De você Focar Em se divertir E não ter que Beber demais Comer demais Porque assim No coach A gente chama de Fome social Todos nós Temos nossos momentos Social Mas não precisa Usar a comida Como fonte de Maior prazer Ou satisfação Você pode participar De todos os jogos Você pode Até Fazer Participar Também ali Da brincadeira Se tiver que realmente Beber Porque Afinal de contas É comemoração E as pessoas Sempre Dá uma Né Vão lá participar Pra não ser A chata da história Mas Antes disso Tem algumas coisas A serem feitas Dormir bem Ter uma Uma alimentação Equilibrada Naquele dia Todos os dias Mas principalmente Naquele dia Naquele dia Você precisa Fazer uma atividade física Tem que dar Uma queimadinha Pra poder Se beneficiar De algumas Outras coisas Agora Se a pessoa Tá passando Por algum problema Que ela Vai usar Aquele momento Pra esquecer Aí existem Algumas outras Outras dicas Que não Tá cabendo Aqui agora Mas A solução É essa mesmo Você falava Júlia Prestava atenção Na abertura Da entrevista E tirando aí Esses eventos Copa do Mundo Às vezes As pessoas Estão nervosas Também Desempregadas Com algum problema Como você mesmo Citou Descarregam Nos alimentos E acabam Ganhando aquele Peso a mais Não é verdade? Fuga Exatamente Na realidade É uma maneira É uma maneira De compensar O prazer A busca Tem um outro momento Muito Que acontece muito É a coisa Da solidão A Copa do Mundo Vai ser um momento Que vai encontrar Com muitas pessoas Sair Sair da inércia Sair daquela solidão Porque uma das coisas Que aumenta muito A autoestima Da pessoa É ela estar em contato Com pessoas Que ela gosta Ela conversar Então se ela está Nesse 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 isolamento Está desempregada Não está namorando Está Está um pouco Isolada Desse convívio A Copa do Mundo Pode ser É Um momento Que ela vai conhecer Mais pessoas Estar com mais pessoas E aí Pode ser que Que a coisa Fique meio complicada Usar esse A bebida E a comida Como fonte De fuga Muito bem Mas tudo isso Isso Tudo isso Isso pode ser Pode ser levado Para o seu consciente Você que está me ouvindo Agora Ouvinte Você pode Praticar uma atividade física Para aumentar a autoestima Você pode dormir melhor Para aumentar a sua autoestima Você pode passar áudio Para as pessoas Que você gosta Esperar o áudio De volta Porque hoje em dia A gente já quase Não liga mais Para as pessoas A gente passa áudio Perguntando se pode ligar É E tem também Os exercícios E tem os exercícios Exercícios físicos Porque tem pessoas Que praticam Vão para a academia À noite E aí Depois elas fazem Aquele lanche Mais leve E aí cansa E vai dormir também Né Júlia Tem isso também Tem Tem Exatamente Para Para a pessoa Que vai fazer Uma atividade física A minha parte Não é comida É mais trabalhamente Sim Normalmente Ela usa um pré-treino Autorizado Pelo 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 Nutricionista dela Pela pessoa Que cuida dela Então Para dormir Eu costumo falar Que feijão com arroz À noite Carne Para dormir Não é a melhor opção Porque segundo Os especialistas A carne Demora aí No seu corpo Para ir embora 72 horas Então A pessoa Fala assim Nossa Eu não como de manhã Porque Não tenho fome Mas na realidade Ela não fez Dijeção Muito bem Conversamos então Com a coach De emagrecimento Júlia Cress Com dicas importantes Para todos nós E Júlia Você gostaria de deixar Um site? Sim Antes de mais nada Eu quero deixar aqui Uma mensagem Para o ouvinte Que o sucesso De qualquer coisa Que ele faça na vida Está na repetição E na decisão Se você está No processo De emagrecimento Agora Durante as festas Se você já decidiu Emagrecer Você vai passar Por essas festas Sem conseguir Ganhar peso Porque Eu atendo Muitas pessoas Durante várias Contraternizações Natal Ano novo Carnaval E elas conseguem Passar por esse processo Quando você tem Uma consciência De que As comemorações Não pode ser Só comida Você pode Comemorar Sem ganhar peso Usar mais A conversa A diversão A brincadeira Do que Partir para a comida Para relaxar Eu quero deixar O meu Instagram É Julia Júlia R E S S S E quero deixar Meu site Júlia Cresce Ponto com E quero dar Um presente Do seu ouvinte Que está acordado Nessa hora Da manhã Eu quero deixar O meu WhatsApp É 021 998347279 E quero dar Para as cinco primeiras Pessoas Que entrarem em contato Comigo Eu vou dar Um perfil Comportamental Para ela saber Qual O sabotador Que está usando A mente dela Para ela Não emagrecer Aquela história Eu quero tanto emagrecer Mas algo dentro de mim Não deixa Tá bom Até consigo Mas eu volto Obrigado Júlia Pelo seu carinho Pelas dicas importantes Tá bom Um grande abraço Tchau, tchau Reta final aqui Do Manhã na Rio E reta final também Para os recadinhos Que eu ainda não li É A A A A A A Delermínia De São Gonçalo Bom dia Amigos Obrigado A Delermínia Aí em São Gonçalo Eugênio Da Vila da Penha Também mandando bom dia A Rosa Maria De Irajá Grande Rosa Maria Sempre querida Bom dia Minha turminha Alegre e querida Das Minhas Manhãs na Rio Volto na música número 3 Ela votou E ofereceu a música campeã A todos os ouvintes E ganhou Foi o Gilberto Gil A resposta é não Tá bom Obrigado Rosa Maria Obrigado Fernando Barradas Em Duque de Caxias Votou na música número 3 A Deiziana de Realengo Sempre carinhosa Com todos nós Opa Já compartilhei lá no Facebook É ela Compartilha sempre A transmissão Da Dos programas Na live Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Na pesquisa Ela disse não E votou na música número 1 Obrigado Deiziana Maria da Graça De Jacarepagal Obrigado pelo bom dia Opa Votou na música número 3 A Odete de Petrópolis Todo dia Muito obrigado também Aqui pelo telefone Rodrigo Carvalho De Couto Do Couto Perdão Do Recreio dos Pandeirantes O João Constâncio Marisa de Souza Clarice de Souza Todos em Anchieta Responderam não E votaram na música número 1 Niele Napavuna Disse não E votou na música número 2 Quem mais aqui Ana Paula Albuquerque De Bras de Pina Disse não E votou na música número 3 Pedro Luiz De Vila Valquera E votou na música número 3 A Isolda Murra Do Jacaré Um beijo Em toda a equipe da rádio Obrigado Isolda Seu Carlisto Santos Do Anelzira Alves Em Deodoro Responderam não E votaram na música número 3 Maria Lúcia Ribeiro Niterói Disse não E votou na música número 3 Nadia Fonseca No Rio Cumprido Sim E votou na música número 3 A Ivone Gomes Em Vigado Geral Não E votou na música número 1 Maria Undina Bruna Tijuca Não E votou na música número 3 Nelita Louro Beijos pra todos de Niterói Ô Nelita Disse sim E votou na música número 3 Dona Gessi Regis Em Cosmos Sempre ouvindo a emissora Da Fraternidade Respondeu Não Não respondeu Só votou na música número 2 A Rogéria Tavares Da Tijuca Não E votou na música número 3 Regina Carvalho Em Piedade Não E votou na música número 1 E o Marcos Antônio Marinho Aqui na Ilha Respondeu não E votou na música número 1 Adriana Souza Já ao meu lado Tô pra apresentar Daqui a pouquinho Mulher Brasileira Aqui na rádio Que toda a família Pode ouvir Adriana Bom dia Tudo bem Tudo bem Tudo ótimo Lembrando que Quem vai continuar aqui comigo Pela rádio Rio de Janeiro Curtindo o Mulher Brasileira Hoje tem entrevista Sempre interessante Pra ajudar os ouvintes E tem direito do consumidor Tirando as dúvidas Doutor Nelson Tavares Então você pode mandar Sua dúvida Que a produção vai passar pra ele E aí ele vai responder Aqui pra você Fique à vontade Muito bem Eu, Adriana E o Fafê Já rimos hoje Bastante com alguns memes Com o Neymar Do cabelinho do Neymar A turma Não larga do pé do Neymar É o melhor da Copa São os memes São os memes Na internet Tá certo Adriana Já já Claudio Soares E o plantão Rio Notícias Obrigado Cíndia Leila Obrigado Fabrício Ferreira O Fafê Não adianta ficar falando o Clever Não que o Clever tá de férias Deixa o menino de férias Tá fotografando lá o Pietro O filho dele Que que há Eu volto amanhã Quarta-feira Sete da manhã Depois da queridíssima Vânia Barbosa E o Música e Mensagem De seis às sete da manhã Continuem com a Adriana Na Rádio Rio de Janeiro Em 1400 AM Rádio Rio de Janeiro .om.br E na live Da página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Tchau, tchau, tchau Música Manhã na Rio Música Música